O governo francês anunciou nesta sexta-feira um corte de 36,9 bilhões de euros do orçamento público em 2013. A medida foi classificada como um esforço sem precedentes. Ela prevê 20 bilhões em aumento de impostos, além de outros 4,4 bilhões já aprovados, mais a redução de 10 bilhões nos gastos do Estado e de 2,5 bilhões na Previdência Social. É um orçamento de combate para a recuperação do país, para lutar contra a dívida que continua a crescer e que as futuras gerações vão ter de pagar. É um orçamento de luta pela justiça social, pelo crescimento, pelo planejamento do futuro. Uma meta corajosa e responsável. É um orçamento de combate para a justiça social. O projeto prevê ainda 12 mil demissões nos ministérios não prioritários e a criação de quase 11 mil postos de trabalho em áreas da educação, da justiça e da polícia. Ele tem como objetivo reduzir o déficit público da França a 3% do PIB em 2013. Este ano, o índice deve ficar em 4,5% do PIB. É um orçamento de combate para a justiça social. É um orçamento de combate para a justiça social.